Entra. Para quem já te recebeu uma casa de dois andares em Copacabana, esse moqui foi aqui, né? Desde que eu te cobri, mulher, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu penso em você todo dia. No mínimo, duas vezes por dia, quando eu tô só. Deixa eu sentir essa tua pele febril, esse teu jeito de fêmea no cio, essa cara de mulher honesta e com esse olhar de mulher dama, de mulher que não presta. Deixa eu te sentir, mulher. Deixa eu sentir que você foi feita pra mim. Eu tava com saudade dessas tuas mãos grossas, dessa tua cara de pedreiro. Eu tava com saudade de sentir você dentro de mim. Eu tava com saudade 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 de mim. Hum, ao invés de virar cisne, largar um emprego e virar estrela da canção, prefere ficar isso, lamureando. O que que é? Você vai começar agora? Ah não, gente. Não, não, não. Vamos deixar disso. Vida nova. Alegria. Nós nos amamos e seremos felizes sim. Basta querer. Vamos, vamos. Todo mundo. Vem, vem. Vamos dar as mãos. Vamos fazer um círculo. Vamos energizar. Vem. Vem, Ariella. Vem, Cressilda. Vem, vem, bebê. Turcão. Acorda. Vamos fazer um círculo pra energizar. Vem. Eu quero aqui todo mundo de mão dada, jurando que esse vai ser o nosso ano da virada. Que o amor que nos une. Marinalva, bebê, será que dá pra você dar a mão pra jura poder valer, pra ter graça? Se eu pudesse voltar nesse ano que passou ia apagar todas as besteiras que eu fiz. Só Deus sabe o quanto eu me arrependi de tudo. Ah não, bebê, não diz isso. Olha, não fala assim. É um filho, Marinalva. Que adianta um filho se o seu pai não quer nem saber dele, Bira? Ué, então tenha o seu filho e entrega porque eu e Turcão criamos ele. Que isso? Cada vez vocês vêm com uma ideia, dois pais pra um filho. Ah, chega! Vocês se enfrentam com toda história, Bira. O que que tem, Marinalva? O que que você tem contra isso? Ih, a bacharia tava demorando, mas chegou. Você acha o quê? Você acha que eu e Turcão não somos capazes de criar um bebê? Se é isso que eu venho fazendo com você, que não passa de uma menina mimada. Olha aqui, Bira, se você não fala assim comigo na minha casa, tá ouvindo? Olha, para falar a verdade, vai todo mundo embora, vai. Levanta, não quero mais ninguém aqui. Sai, sai. Aria lá. Fora, Crescilda! Turcão foi embora. Chega. Quero ficar sozinha. Sai, chispa. Olha, Marinalva, eu vou relevar, eu vou relevar porque você bebeu um pouquinho ali na conta e ainda por cima tá completamente baratinada. Vamos, gente, vamos que essa festa acabou. Vamos, vamos. Como eu sou burra. Eu tô sozinha, era o primeiro dia do ano. Eu não tenho ninguém para desabafar. Me alentando. Por que eu tinha que ser assim? O que eu fiz da minha vida? Tchau. Amém.